Boa tarde, companheiros e companheiras ligados na programação 24 horas da Causa Operária TV. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira determina que os profissionais da saúde que acolham mulheres vítimas de estupro e que queiram realizar o procedimento de aborto previsto em lei devam informar à polícia sobre o acontecimento, o que contraria uma norma técnica de 2005 do Ministério da Saúde que deixa explícito que a comunicação à polícia não é necessária, não é exigida no caso de violência sexual para que a mulher possa ir fazer o aborto. Além disso, a determinação informa que os profissionais da saúde devem informar a paciente que ela poderá ver vídeos do feto ou do embrião por meio do ultrassom o que é praticamente uma prática de tortura contra a mulher que vai ser obrigada a ver um vídeo de um feto ou de um embrião que ela não deseja ainda mais por ter sido estuprada. Isso daí, na verdade, é uma tortura para que a mulher não faça, não queira fazer o aborto e ainda por cima tenha medo de fazer o aborto e o caso ter que parar na polícia e tudo mais. Mais um avanço aí fascista do governo de extrema-direita e do Jair Bolsonaro contra os direitos das mulheres. Para mais informações, continue ligado no Sinal 24 horas da Causa Operária do TV.